A linda paisagem de Monte Verde vem ganhando uma cor nova. É o branco do gelo da geada, que cobriu as matas e também casas e carros. Há uma semana do início do inverno e as temperaturas na cidade turística já atingiram 2 graus Celsius. Temperatura ideal para o último final de semana, que foi em comemoração ao Dia dos Namorados.